E aí pessoal, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E pessoal, o canal vem sempre inovando, né? Tô tentando inovar aí no meu canal. E um inscrito me deu uma ideia aí de fazer algo diferente, né? E eu achei bem bacana. E eu tô querendo fazer um negócio assim pessoal, vai vir jogos novos da Play Stories, eu quero lançar aqui pra vocês. E o nome do CS que a gente pode se dizer é Baixa ou Não Baixa. Então pra gente começar aqui com o nosso primeiro Baixa ou Não Baixa, a gente vai testar alguns jogos aí da Play Stories, jogos novos, né? De preferência gratuita, né? Pra trazer pra vocês. Eu trouxe aqui o primeiro, o nome do jogo é Gangster Grande 3D, eu acho que é assim que se fala, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem ir lá baixar. Eu andei jogando aqui bem pouco aqui, realmente só pra me conhecer o jogo. E o pessoal pode dizer pra vocês que ele é bem assim, similar ao GTA, se é assim que a gente pode dizer. Eu tava andando com esse carro aqui, é bem da hora, vou mostrar aqui um pouco da cidade pra vocês. Cara, eu tô impressionado assim, tipo, com o gráfico, né? Que é bem... é bom, cara, eu gostei. O gráfico é bom. Ih, cara, olha o carro, cara. Ele flui... ele flui bonitamente, cara. É assim, ó. Cara, legal. Gostei bastante do jogo. É um jogo aí que dá pra perder algumas horas aí jogando, quase que eu tropelei um doido agora aqui. Uma vez dá pra ir pra lá? Acho que não, mano. Não dá pra ir pra lá. Tá. Infelizmente não dá, já era provável que isso não dava pra acontecer. Tá. Mas como é que vocês podem ver, mano? O carro ali... eu já joguei vários jogos, pessoal. E... me perdoa que eu tô gripado, pessoal. Tô ruim da garganta, mano. Ih, cara, não flui bem assim não, mano. Então, alguma parada aqui nesse gramado aqui? O que será isso daqui, velho? Tentar pegar pra ver. Eu não sei o que que é. Eu joguei bem pouco, pessoal, esse jogo aqui. Opa, é alguma parada secreta ali, vocês viram, né? Tá, vamos voltar aqui pro nosso lindo carro laranjinho, né, cara? Nosso Camaro laranja. Eu queria mostrar algumas paradas aí. Ele é realmente, pessoal, é similar mesmo ao GTA, sabe? Porque ele tem armas. Eu vou tentar aqui dar um tiro em alguém. Cara, dá muita dó, mano. Ó, aqui eu já peguei uma arma. Essa daqui é a minha arma. Vou dar um tiro naquele doido ali, ó. E o estranho, pessoal, é que eu mato as pessoas aqui, ganho meu dinheirinho, mas eu não vi nenhuma polícia, mano. Então, tipo assim, você pode sair assassinando todo mundo aqui, tá ligado? Ah, só porque eu falei, pessoal. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Ah, vem polícia, mano. E veio polícia. Corre, velho. Corre, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, mano. Só porque eu falei, pessoal, que eu não tinha polícia. Só porque eu falei. Vamos tentar entrar aqui no nosso carro pra gente não morrer. Corre, mano. Corre, velho. Cadê a polícia? Tá aqui, vou tentar atropelar esse policial. Uh! Alô, polícia! Cara, vou tentar roubar o carro da polícia, mano. Vamos tentar fazer uma estraga aqui, igual no GTA mesmo, mano. Vai, 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 vai. Não dá pra entrar no carro da polícia, velho. Será que dá pra entrar aqui no carro da polícia? Dá, dá. Peguei o carro da polícia, peguei o carro da polícia. Nossa, roubei o carro da polícia, velho. Sou mal mesmo, mano. Sou mal mesmo, mano. Só porque eu falei que não dava pra... Só porque eu pensei que não tinha polícia na cidade, tem, mano. Tá, já roubei o carro aqui da polícia. Vou começar a enquadrar as pessoas aqui agora, né, mano. Será que dá pra... Acender a sirene aqui? Não dá. Não dá, né? Então, louco, eu buzei... O cara é louco, buzei não é pra polícia, né, mano? Esse é doidão mesmo, mano. Aqui não dá pra passar, que eu já vim aqui, não dá pra passar. Ele tem um limite, pessoal, no mapa. Acho que tem que ir desbloqueando, né? Conforme você vai jogando, vai desbloqueando aí o mapa. Pra você poder... Ai! Poder abrir aí algumas coisas aí, um mapa, alguma coisa. Como eu abri ali alguma coisa secreta ali naquela hora. Tem que ir jogando, né, mano? Ó, tem outra parada aqui que eu não sei o que é, ó. Vamos chegar ali perto pra gente ver. Ah, legal, mano. Tem um fliperama ali, velho. Não tinha pra fazer atenção nisso aqui, não. Ó, tem um fliperama aqui, mano. Será que dá pra jogar? Dá. Ó, bacana, mano. Bacana. Vamos ver se eu ganho alguma coisa aqui, né? Mais uma vez, mais uma vez. Olha, quase, hein, pessoal. É. Difícil, hein? Tá, não vou ficar jogando, senão vou gastar meu dinheiro, mano. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Como vocês puderam ver aí, é o Gangster Grande 3D. Acho que é assim que se fala o nome do jogo. É só pra me resumir aqui pra vocês mesmo. A minha opinião do jogo. Cara, compensa vocês baixarem aí. É um jogo bem leve. Eu vou estar deixando o jogo aí na descrição do vídeo. E, cara, eu achei bem bacana. Achei legal. O gráfico é bacana. Dá pra perder algumas horas jogando ele aí. Não sei se precisa de internet. Não sei. Eu tô jogando aqui na minha rede com internet, né? Então, eu não sei se dá pra jogar com internet ou não. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Queria também que vocês me dessem sugestões de jogos. A mim está trazendo aqui no canal, né? Pra gente poder divulgar aí os jogos. Se baixa ou não baixa. Na minha opinião, baixa, né, cara? Porque esse jogo é da hora. Recomendo demais. Dá pra perder alguns minutos aí. Alguns minutos não. Algumas horas jogando. É um joguinho bem da hora. Então, pessoal. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. E só lembrando que o canal tem Facebook. E tem os nossos parceiros também. Que vão estar todos aqui na descrição. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. E eu fui!